Oi, gente! Meus amores! Eu falei pra vocês, né, que André Surak ia fazer uma cirurgia muito delicada, né, que é a retirada de quatro costelas, né, e que já estava tudo preparado, né? Eu até falei pra vocês isso, eu fiz um vlog falando isso, e hoje aconteceu a tal cirurgia, gente. Já retirou as quatro costelas, não sei nem o que eu vou fazer com isso, eu vou fora, acho, né? Ai, meu pai! E parecia um parto, sabe? Durante o... deu pra acompanhar, ela foi gravando, era uma e meia da manhã, ela estava na banheira, lá, relaxando, e disse que estava muito feliz e ansiosa para a chegada da hora, né, de tirar as costelas. Depois, deu três e pouco da manhã, ela foi deitar pra relaxar um pouquinho e tentar dormir. Quando foi seis e pouco, já estava no hospital. Já estava já com aquela touca, aquelas coisas lá, esperando fechar todos os pagamentos, tudo certinho, já estava tudo pronto lá, os médicos esperando, a mesa pronta, e já foi pra cirurgia, já tirou as quatro costelas, né, gente, que está faltando nela agora, gente, eu ponho a mão assim e vi só gordura. Ela podia pegar um pouco de gordura aqui e injetar nela. Gente, então, sem brincadeiras à parte, né, gente, mas eu pensei, né, que fosse só as costelas, que eu já achei muito, quando falo em retirada de costela, gente, me dá um desespero, porque eu sou uma pessoa queimia de injeção, quanto mais uma cirurgia tão delicada como essa, né? Tá certo que são os médicos especialistas, mas eles não são Deus, né, são médicos guiados por Deus, lógico, mas é Deus é que determina, né, espero que corra tudo bem. Até o prezado, no momento, diz que está tudo certo, correu tudo bem, e ela já está na mesa lá de, na sala de recuperação, né, que passa por tudo isso. Gente, mas o que eu não sabia, ela não tinha contado e contou hoje, que não é só essa cirurgia. Enquanto o médico ia fazendo essa cirurgia aí, trancando as costelas, né, ela ia fazer um aumento, não sei, bem bastante, colocar não sei quantos ml lá de... Ai, como é que chama esse negócio, gente? Pro seio ficar grandão lá, silicone, né, deve ser isso. Então vai ficar com o seio imenso, a cintura fininha, e mais uma lipo, são três cirurgias, gente, não era uma, como ela disse no início, são três, não vou confirmar que já foram feitas as três, hoje, né, porque eu acho que essa retirada da costela requer muita atenção ali, deve ser só aquela equipe, né, mas ela disse que o outro médico dela, que ela já está acostumada, que ela já fez 14 cirurgias com ele, ele já estava lá no hospital, que é pra fazer o procedimento das mamas, e mais uma lipo, vai acabar furando as tripas dessa mulher, porque ela não tem uma banha na barriga, gente, eu já nem sei mais o que dizer pra vocês, só sei que por enquanto, a disque está tudo bem lá, se dói, eu não posso nem imaginar, nem quero, mas eu acho que não dói não, porque tem muito anestésico, né, muita coisa ali pra pessoa aguentar firme, e é isso, gente, dinheiro jogado no lixo, pra que isso? Depois morre o... a terra come tudo, né, vai embora tudo, é vaidade em excesso, mais uma vez eu vou falar, excesso em excesso, isso não é bom, isso já é doentio, e outra coisa, viu, o namorado dela, que ela está super apaixonada, e ele também dá a impressão que está, pelo menos não cobra nada dela, não fica humilhando ela, nem jogando nada na internet, para defender ela, e faz o mesmo trabalho que ela, então está perfeito, ela está bem interessada mesmo nesse rapaz, graças a Deus, isso aí eu falo pra vocês, de coração, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, ela sair daquele relacionamento, é, abusivo, né, que ela viveu, aquilo lá se deixa qualquer pessoa louca, mas não, agora ela está com esse rapaz que é calmo, né, que faz o mesmo trabalho lá, está acostumado já com isso, ela conheceu a sogra, disse que está apaixonada pela sogra também, que é uma pessoa, né, igual ela, assim, que leva tudo do lado bom, pra eles, né, que eles são, fazem esse tipo de coisa, trabalho, né, então, gente, é isso, a Andressa já operou, né, das costelas, sei que já foi retirada as quatro, ai, só de pensar, eu passo até mal, mas ainda falta o seio, né, a mama, né, não sei quantos, um litro lá de, de silicone, e uma lipo, não sei aonde, gente, das costas, porque daqui, não sei, gente, olha, eu só falo o que eu vejo ela comentando, mas não dá pra saber onde vai ser essa lipo, de papada, eu sei que ela já fez umas duas ou três vezes, mas eu não sei, agora, tirando a costela, como é que vai fazer lipo, eu não sei, gente, juro que eu não sei, mas foi o que ela disse, são três cirurgias, tudo agora, tá, já fez a costela, aí volta pra mesa, lá daqui, não sei, ou fez junto, eu não sei, a mama, e ainda tem a tal de lipo, que eu não sei onde pode ser nas pernas, né, não falou o local, mas ainda vai falar, porque ela conta tudo, né, mesmo que a pessoa não queira ouvir, ela conta sim, ela não espera ninguém contar, por ela, ela faz questão de vir e contar, gente do céu, é isso que eu falo pra vocês, né, que é uma pessoa que não tem medo, né, de nada, né, só pode ser, gente, parecia que eu tava esperando um bebê, ai, uma e meia da manhã, eu estou na, na hidro aqui, fazendo um relaxamento, mas estou muito feliz e ansiosa, como se estivesse esperando pra ter um bebê, ai, três e meia da manhã, eu vou cochilar um pouquinho, ai, seis e meia da manhã, eu já estou aqui no hospital, preparada, ai, meu Deus, eu nem sei o que dizer, porque não tenho o que dizer, só tenho que ir acompanhando isso aí, vamos ver pra onde, como é que vai ficar, né, o corpo, né, mas tem uma coisa, gente, que não sou eu que estou falando, eu tinha bem claro, eu li lá nos comentários dela, que teve uma pessoa, um inscrito dela, sei lá, seguidor dela, não sei nem como classificar, que falou assim, nossa, já que ela vai fazer três cirurgias, porque ela já não faz da boca, que é torta, e já endireita isso, isso ai eu achei, que ele falou a verdade, porque ela fica, uma dificuldade até pra falar, às vezes, devido, não sei o que que tem na boca dela ali, alguma coisa, deu errado, então deveria fazer uma, certinho, uma coisa bem legalzinha, né, mas enfim, já é, acho que já vai ficar pra outras cirurgias, agora são 14, 17 cirurgias, por enquanto, né, tá contando já no corpo dela, então o corpo dela é todo trabalhado, no silicone, né, e no bisturi, né, gente do céu, é, não é fácil não, é isso, gente, só vim contar isso pra vocês, porque eu falei, ai gente, eu vou ter que contar, já que eu falei que ela ia operar e tirar as quatro costelas, que eu tava desesperada, que eu teve medo, agora, né, que eu soube que tem mais duas cirurgias pra fazer agora, antes de sair do hospital, só vai sair com todas prontas, as costelas, as costelas já tirou, agora falta o seio, né, que vai fazer lá, as mamas gigante, não sei quantos ml lá, silicone, e a lipo, que eu também não sei aonde que vai tirar a gordura daquele corpo, gente, mas, não sei, diz que tem uma lipo que ela precisa fazer também, gente, é só isso da Andressa Doraque hoje, e vou, conforme eu vou sabendo alguma coisa, eu venho contar pra vocês, tá bom, gente, mas, só coisa assim, que não seja coisa íntima lá da profissão, não, não me interessa saber, ah, e outra coisa que eu falei, e a repito, e assino embaixo, graças a Deus que ela saiu daquele relacionamento abusivo, ela está com a pessoa que respeita ela, que protege, que ama, que está lá no hospital com ela, apesar de todas as loucuras que ela faz, ele está do lado dela, tá bom, gente, é o que eu tinha pra contar pra vocês hoje, sobre a Andressa e isso, e prometo, gente, que coisas da profissão dela, eu não vou falar pra vocês jamais, agora, quando ela fizer uma cirurgia, um procedimento, uma coisa, claro que eu venho, né, daí tá tudo bem, então tá bom, gente, um beijo pra vocês, amanhã eu volto, né, se Deus quiser, por enquanto, tchau, gente.